Na cidade da Praia, as autoridades policiais desmantelaram um bando que organizava para roubar estabelecimentos comerciais e pessoas nas zonas da capital. A operação policial, levada a cabo pela Direção Central de Investigação Criminal, resultou na detenção de três indivíduos após a realização de mandados de buscas nos bairros da Várzea e Vila Nova. Os indivíduos, segundo informações da Polícia Nacional, vinham roubando avultadas somas em dinheiro em estabelecimentos e pessoas e nas suas residências foram encontrados objetos com ligação aos crimes, dentre eles uma viatura, vários telemóveis, mobiliários e eletrodomésticos. Em termos de mandante, a Polícia Nacional não apresentou detalhes da quantia roubada. Os três detidos encontram-se em prisão preventiva desde sábado, dia 19 de fevereiro, após audiencia no âmbito do primeiro interrogatório judicial. A fonte policial informou à Record TV que são indivíduos com passagens pela polícia por prática de roubo e posse ilegal de armas. Já em Santa Catarina de Santiago, o tribunal mandou para a cadeia central da praia o homem de 43 anos de idade, suspeito da autoria de um crime de homicídio, com recurso à arma branca na localidade de Mato Gegê, tendo por vítima o próprio tio de 58 anos. A detenção foi feita pela polícia judiciária fora de flagrante delito e depois de presente às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de Arguide detido, foi-lhe aplicado prisão preventiva. O crime aconteceu no dia 31 de dezembro do ano passado. O crime aconteceu no dia 31 de dezembro do ano passado.